Cada pessoa é um mundo. E todo mundo importa. Estamos vivendo a maior crise contemporânea da humanidade. Ninguém tem todas as respostas. A natura também não. Mas sabemos o que podemos fazer agora. Podemos nos unir. Porque o mundo precisa das pessoas juntas. Mas juntas de um jeito novo. Juntas, mesmo distantes, fisicamente. É um desafio. Sem dúvida, é o maior que já vivemos. Mas acreditamos que a nossa união é a solução. Vamos nos unir para barrar o contágio. Por isso, reduzimos as atividades dos escritórios nos países onde atuamos. Reduzimos os quadros dos consultores das lojas. Evitando que mais pessoas estejam em circulação. Redirecionamos as fábricas para produzir mais sabonete e álcool gel. Cancelamos todos os eventos de venda. E os shows da Casa Natura Musical. Redobramos os cuidados de higiene e proteção nas fábricas. Centro de distribuição. E demais espaços Natura. Vamos nos unir para cuidar da nossa rede de relações. Por isso, vamos facilitar o acesso aos nossos sabonetes líquido e em barra. Para garantir a fonte de renda das nossas consultoras. Estamos favorecendo a adesão. Incentivando o uso de nossas ferramentas digitais. Para que nossos consultores e consultoras evitem a circulação física. Mas mantenham seus negócios ativos. Para que possamos, mesmo longe, Estar mais perto. Vamos nos unir para que a economia continue circulando. Por isso, vamos honrar nossos contratos com nossos parceiros e comunidades extrativistas. E alavancar nossa tecnologia para fazer frente a esta crise. Isso é para começar. Cada dia aprendemos e fazemos um novo pacto social. Sempre juntos. Porque cada um de nós precisa fazer a sua parte. Mudar hábitos e rotinas. Se cuidar para cuidar do todo. Porque só assim vamos conseguir passar por esse momento difícil. Recriar um novo mundo. Com amor, saúde e prosperidade para todos. Sintam-se abraçados por todos nós neste momento e fiquem bem.